Deputado Rogério Corrêa. Presidente, tem uma comunicação que nós da bancada mineira conseguimos as assinaturas para a CPMI sobre a lama de Brumadinho e o crime da Vale. Nós conseguimos assinaturas no Senado e na Câmara Federal. A solicitação que eu faço, a Vossa Excelência, a mesa da Câmara Federal e do Congresso Nacional, do Senado, é para que se forme imediatamente a comissão parlamentar mista de inquérito. Porque as questões em Minas Gerais continuam caos. Depois que a barragem se rompeu em Brumadinho, nós já tivemos três barragens com a sirene tocando e mais de mil pessoas sendo retiradas das casas. Nós precisamos de formar essa CPMI e eu queria contar com apoio também de Vossa Excelência, junto ao Presidente da Casa e Presidente do Senado, para a formação imediata da CPMI. Porque vai escândalo, volta escândalo, é esquecido alguns para trás. E nós não podemos esquecer exatamente este crime que a Vale cometeu.